Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. As mentiras de Zé de Sinhar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem é Zé de Sinhar. Mas primeiramente falando de mentiras, porque existem estudos que dizem que nós contamos uma média de 10 a 100 mentiras por dia. Além disso também os estudos dizem que nós passamos 95% do nosso tempo desviando a realidade e interpretando papéis. Isso são estudos que falam. E as mentiras nós podemos até fazer uma classificação delas aqui rapidamente. Tem a mentira serviçal, que são as mentiras para agradar as pessoas. É considerada uma mentira bondosa, contada somente para garantir a interação com outras pessoas ou para não desapontar alguém. Exemplo, elogiar um evento, elogiar uma festa, um presente, mesmo quando a gente não está gostando daquilo, dizer que a obra que você está vendo é linda, que o artista é maravilhoso, mesmo quando você também não está vendo beleza nenhuma. Isso seria a mentira serviçal. E nós temos a mentira pior que a perniciosa, que é aquela que causa danos a terceiros. Essa é a pior mentira. Ou seja, elas são usadas para quem vive de expediente de enganar as pessoas de boa fé. São os golpistas, os charlatões, os ladrões, os estelionatários, que também nós podemos incluir aí nesse hall a injúria e a difamação também. E nós temos a mentira jocosa. É a que visa divertir e muitas vezes esse tipo de mentiroso tem a necessidade de mostrar, de se mostrar superior aos demais. Exemplo, dizer que é amigo de muitas pessoas famosas, dizer que já viajou para certos lugares que todo mundo gostaria de conhecer, consegue, diz que é aquele que bebe, bebe muito mais que os outros, não se embriaga, é muito forte, consegue imprimir altas velocidades no carro e percorrer curtas distâncias quando todo mundo não consegue. E muitas coisas assim que a gente conhece esses tipos de mentiroso, que é a mentira jocosa. Isso se torna até uma espécie de vício, que é ficar inventando proezas para se destacar entre os demais. E o Zé de Sinhar era um desses. O Zé de Sinhar, que é de remanso lá na Bahia, era muito ligado à minha família. Ligado mesmo, minha mãe chamava ele até de filho. Mas era desses aí, um mentiroso de mentira jocosa. Ele costumava sempre se aproximar das rodas, daquelas rodas de pessoas, principalmente durante a noite, quando as pessoas ficavam ali nas calçadas, proseando. Coisa típica de cidade do interior do Brasil, cidades pequenas. Tem muito isso da gente ficar nas portas conversando com os amigos, com os vizinhos. Pois bem, certo dia eu estava passeando lá em remanso e conversando ali na calçada da casa da minha mãe, que eu ainda tinha, lá em remanso, conversando descontraídamente com os amigos ali, com os vizinhos, ela sentada ali conosco, naquelas noites de calor que tem muito no Nordeste. Quando o Zé de Sinhar se aproximou. Já foi chegando ali e eu aproveitei, que naquela manhã a gente tinha saído junto, eu aproveitei para agradecer para ele, por ele ter me levado para pescar junto com um amigo, com o Raimundo, que era um exímio jogador de tarrafa. E eu fiquei assustado com tantos peixes que nós pegamos naquele dia. Eu nunca tinha visto tantos peixes assim que nós pegamos naquele dia. Mas o Zé de Sinhar mal deixou eu terminar de falar e já foi dizendo. Ah, os peixes que nós pegamos hoje foram poucos. Pois um dia desse, eu fui pescar sozinho lá no Lago do Sobradinho e peguei tantos peixes que comecei a colocá-los na canoa que a canoa afundou. E eu tive que voltar a nado mais de cinco quilômetros até chegar no cais. Eu fiquei quieto, né, para não perder o amigo. Aí mudei de assunto. Nós começamos ali a falar da viagem de Juazeiro, que eu tinha chegado há poucos dias de Juazeiro. Eu estava falando que o motorista corria demais, tanto que ele percorreu 200 quilômetros, que era ali a distância de Juazeiro para Remanço, em duas horas mais ou menos. Ah, o Zé interrompeu a conversa e foi dizendo logo, isso não é nada. Um dia eu precisei fazer um trabalho lá em Juazeiro, saí daqui de Remanço e em uma hora eu já estava lá na ponte de Juazeiro e Petrolina. Todos que estavam ali já começaram a duvidar, né? Só que eu fiquei quieto. E mudamos o assunto de novo, né, e começamos a falar sobre as frutas cultivadas ali nos projetos de irrigação, à margem do Lago do Sobradinho. E mais uma vez ele entrou na conversa dizendo que realmente as frutas que eram plantadas ali eram de causar espanto e por causa que eram muito doces, eram as frutas mais doces do Brasil, as mais gostosas, as melhores, as maiores. Aí contou que um dia ele ganhou uma penca de banana no mercado e por essas bananas serem tão doces e grandes, ele resolveu comer a penca inteirinha, comeu cem bananas. E para não dividir com ninguém, subiu num pé de manga e foi chupando as bananas, né, comendo as bananas e jogando a casca fora até acabar a penca de banana, o cacho de banana todo. Aí dessa vez eu interrompi, foi eu que interrompi. Falei, Zé, pelo amor de Deus, isso aí é mentira sua. Aí ele respondeu que se eu estivesse duvidando dele, bastava eu perguntar para o Manelzinho lá da banca do mercado municipal que ele ia garantir que ele viu ele fazer isso. Aí eu, com os meus botões, resolvi apregar uma peça nele. Ou seja, eu iria inventar que tinha ido confirmar a história com o Manelzinho. Aí, na noite seguinte, eu resolvi colocar meu plano em prática. Estávamos ali sentados com minha mãe e todo mundo. Aí, Zé disse, ia passando, eu gritei, Zé, venha cá, por favor. Olha, Zé, peguei você na mentira. Você é um mentiroso. Porque eu tive hoje com o seu Manelzinho lá do mercado, fui lá na banca dele conversar com ele, pedi para ele confirmar a história e, na realidade, ele disse que você não comeu 100 bananas, você comeu só 99 bananas, não foi 100. Olha, a minha jogada para cima do Zé. Ele não titubeou para responder e disse logo, eu não comi tudo porque eu montava podre. e olhou para a minha cara, com a maior cara lavada do mundo, e perguntou, você acha que eu ia comer uma banana podre? Todo mundo começou a rir. Todo mundo disparou na risada ali, olhando para mim. E quem ficou com cara de tacho foi eu. Porque até aquele dia, eu não sabia direito que era muito difícil contestar as mentiras de Zé de Sinhar e se esquivar das tiradas dele também. E é, meus amigos, esse tipo de pessoas, esse tipo de pessoas são folclóricas. Tem quase tudo quanto é cidade pequena do interior desse nosso país, pessoas desse tipo, que, para se afirmar, muitas vezes eles contam essas lorotas, eles contam essas vantagens, para poder estar participando ali no meio das pessoas. Mas é uma mentira que é jocosa, que só causa hilariedades, que só causa para as pessoas darem risada e não prejudica ninguém. Olha, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço para o nosso amigo Zé de Sinhar também, e já está na Pátria Celeste, já viajou antes de nós para o plano maior. Tudo de bom, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.